Só pra pancadão, só pra pancadão, se solta, se solta, se solta, se solta, bora de uma bola, quero ver ninguém parado não Essa é sucesso, Adriano Souza ao vivo Quando o telefone toca é um desassossego, no zap me chama, bate um desespero Será que ela resolveu botar pra mim? Tô querendo ir morar lá no bar do seu Pedro, tudo que cheira, o que eu tô bebendo Uma das duas eu sei vai me matar, ou a noa cachaça, sem Ana tudo é sem graça Eita maldita cachaça, Ana por que me maltrata? Ô Ana, por que você me pirraça? Me deixou aqui as traças, jogado por aí, sozinho Ô Ana, sou você pra dar um jeito, na sala do dentro do peito Coração só chama, ponte Ô Ana, sou você pra dar um jeito, na sala do dentro do peito Coração reclama, ponte Quando o telefone toca é um desassossego, no zap me chama, bate um desespero Será que ela resolveu botar pra mim? Tô querendo ir morar lá no bar do seu Pedro, tudo que cheira, o que eu tô bebendo Uma das duas eu sei vai me matar, ou a noa cachaça, sem Ana tudo é sem graça Eita maldita cachaça, Ana por que me maltrata? Ô Ana, por que você me pirraça? Ana, me deixou aqui as traças Ana, jogado por aí, sozinho Ô Ana, sou você pra dar um jeito, na sala do dentro do peito Coração só chama, ponte Ô Ana, sou você pra dar um jeito, na sala do dentro do peito Coração reclama, ponte Coração reclama, ponte Tá ali, só no chinelado Só pra pancadão, só pra pancadão Olha o paredão, olha o paredão Balança, balança, ao vivo Tá chegando no pedaço a molequinha muito irada Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ela aqui, só pra coxar pra nós Uma mimolinha, ela gosta Tá chegando, tá chegando Tá chegando a molequinha muito irada Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ela aqui, pra coxar pra nós No molimolim Arroja, vai molequinha Arroja, arroja, arroja Tá chegando no pedaço a molequinha muito irada Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ela aqui, pra coxar pra nós No molimolim Arroja, tá chegando a molequinha muito irada Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ela aqui, pra coxar pra nós No molimolim, ela arroja Vai molequinha Vai molequinha Vai molequinha Vai molequinha Bora, mais um sucesso pra galera ao vivo Adriano Sousa Calma, tecladista Calma, peste Cabe apressado da molecha Tá vendo o balanão? Ô, sim Só no machucado Só no machucado Olha o porró na roça Ê, Dona Bahia Alô, seu Zé Não chore não Não chore não Se você chora, maltrata muito o meu coração É, é Não chore não Não chore não Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Tenho o que Mesmo querendo Ficar contigo Ficar contigo Mesmo sabendo Que é ruim Ficar distante Ficar distante De quem na vida Se ama tanto Não chore não Não chore não Não chore não Se você chora, maltrata muito o meu coração Não chore não Não chore não Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Vou procurar Vou procurar Não te esquecer Vou te lembrar Muito querida Eu vou te amar Eu te amarei Vou te falar Sempre te amarei Não chore não Não chore não Não chore não Se você chora, maltrata muito o meu coração Não chore não Não chore não Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção Oh, paixão Oh, dê Olha o cabra do ovo Sinta o dedo aí Sinta o dedo aí Oh, dê É, eu não sou salpivo, papai Só não machucar Só não machucar Oi Dá ali Essa é boa, essa é boa Ô, dê Quer ver ninguém parar aí não, viu Ei, você parada aí, ó Rebocando para aí Rapaz, tá cheio de mulher na festa, mano Acorda, velho Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser o dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você, quero você, todinha pra mim Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não de saudade, eu vou morrer É Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, se não de saudade, eu vou morrer Vale e tem Oh, relabucho Olha o relabucho da roça Bora, meu povo Adriano Souza ao vivo pra você Adriano Souza ao vivo Sopra paredão Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Todo altar já vai começar Violino tocando, uma noiva do lado Coração acelerado e a aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora ou cale para sempre Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores latindo com pena me olhando Eu acordei Cai da cama com o celular tocando Sonhei que eu tava me casando e acordei Onde é que eu tava me casando e acordei Onde é que eu tava me casando e acordei Onde é que eu tava me casando e acordei Vai mudar a minha vida, tudo alta, já vai começar Violino tocando, uma noiva do lado, coração acelerado e aliança chegou Igreja lotada, o padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale para sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores cantidos com o pé na minha olhando Eu acordei, caí na cama com o celular tocando Sonhei que eu tava me casando e acordei de desespero Vida de casada é boa, só pede pra ele solteiro É, é! Sonhei que eu tava me casando e acordei de desespero Vida de casada é boa, só pede pra ele solteiro Dani 3, Adriano Souza ao vivo, papai Adriano Souza ao vivo Senhora, mais um sucesso ao vivo, bora Puxa o bolo, seu fuleiro, cama na fé O teu xodó, o teu xodó, é que nem nada de caju Desde que há prafeito, nunca mais quis me largar O teu xodó, é que nem fogo na fornalha Sai que manda minha palha, na hora do xodosar O teu xodó, o teu xodó, é um abraço e pouco espinho Ai de mim, beijinho, beijinho e malagueça Só pra você voltar pra mim O teu xodó, tem um xomego diferente É igualzinho uma dor de dente, que só passa de manhã Mas torna a voltar, quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer, olha a lua aparecer Mas torna a voltar, quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer, olha a lua aparecer Puxa o bolo, seu fuleiro Oh, saudade lá de casa Oh, saudade lá de casa Saudade dos meus pais Saudade da roça Quando o clara do sol vem de pontão O de trás das montanhas lá na serra Abra a porta e sim do cheiro da terra Puxa o bolo, seu fuleiro Bota a sela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Um carinho, uma amor e muita fé Tô tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e viva apaixonado Com borró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e viva Ali! Com borró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem no coração Meu favor, essa cidade é São João Santo Antônio, São Pedro, São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e viva apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e viva Sou vaqueiro e viva apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e viva apaixonado Ah, trivão! Vaquejada e mulher Cuxa o fome, seu foneiro Ali, no Sousa, ao vivo Ei, forró na roça É o forró, ali, no Sousa Quando o clara não sobe de pontão O de trás das montanhas lá na serra Abra a porta e sim do jeito da terra Do coleiro, do quintal, canto o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Um carinho, um amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e viva apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e viva Ali! Forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem no coração Meu forró e essa cidade São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e viva apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e viva Vale, bem! Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e viva apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e viva apaixonado Oi, irmão! Vaquejada e mulher Forró, vaquejada e mulher Puxo, vaquejada e mulher Puxo, vaquejada e mulher Puxo, vaquejada e mulher Ali é no Sousa ao vivo Ei, forró na rosa É o forró ali é no Sousa Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote se estrala A mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem lura, tem morena Dos olhos cor de mel Louco, tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita, tá aqui bancada Bebendo uísque e cerveja gelada Chio, vaqueiro Corre dentro da pista E seu cavalo na razão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Chio, vaqueiro Corre dentro da pista E seu cavalo na razão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Da pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote se estrala Mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem lura, tem morena Dos olhos cor de mel Louco, tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita, tá aqui bancada Bebendo uísque e cerveja gelada Chio, vaqueiro Corre dentro da pista E seu cavalo na razão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Chio, vaqueiro Corre dentro da pista E seu cavalo na razão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Alô, Alino Souza Que eu vou apaixonar demais Alô, meus vaqueiros Alô, vaqueira Amando meu Brasil Tô chegando Oh, saudade lá de casa Saudade dos meus pais Saudade da roça É o litro É a minha luz Souza Ao vivo Só do chinelado Quando o clareno só vem de pontão O de trás das montanhas lá na serra Abra a porta e sim do cheiro da terra Do coleiro, do quintal, do gado Bota a cela no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Um carinho, um amor e muita fé Tô tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e viva apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e viva Forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem no coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro, São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e viva apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e viva apaixonado Forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e viva apaixonado Forró, vaqueiro e viva Forró, vaqueiro e viva Simbora de mais sucesso pra galera Olha, Adriano, sou salvinho Solta pancadão, solta pancadão Se solta, se solta, se solta Olha, mamãe Quero ver ninguém parado não Oi, Adriano, sou salvinho Simbora Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você errou mais do que eu Não dá pra mim Não dá pensar Não tem pensão Se eu errei Meu bem, você errou mais do que eu Falei por mim, falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu A minha vida é super quente, mas você não me entendeu Sou um cão de garça mestrado, que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado, e não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você errou mais do que eu Só no bancadão, só no bancadão Adriano Sassafo, esse é moral, hein, esse é moral Ali Tô rachado por essa mulher É um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Quem tem carinho, ela é meu guia, é meu xodó Doida pra me levar no forró Chamei gai que é bolo no pole do sanfoneiro Ela balança, mexe tanto, se sacode, pula do jeito que pode Quando o cabra mete o dedo Vai me tomando, me puxando, revocando Quem tá fora, vai entrando e vou dançando com a mulher Descubado, machucado, peneirado Eu me penso, me acabo, gastando assolado o pé Tô com todo o dia, eu tô amor, agora eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Tô com todo o dia, eu tô amor, agora eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Tô com todo o dia, eu tô amor, agora eu fui Ai, ui, ui, ai, ui Tô com todo o dia, eu tô amor, agora eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Oh, solinho escarado Assim que eu boto